É um caso parecido ao de Elisa Lan, que era do elevador, bem parecido. Começou? Fala verdadeiros, tudo ok? Quem vos fala é Rick e esse é o canal Verdadeiramente, onde todas as semanas eu trago vídeo aqui pra você. Se você gosta de assuntos de crimes reais, de casos criminais, inscreva-se e faça parte da família Verdadeiramente. É de graça, não paga nada. E deixe seu like. Vamos pro vídeo de hoje? Então, solta o vídeo. A história da turista californiana Elisa Lan é amplamente conhecida e estudada pela comunidade de casos criminais, de crimes reais. Aqui o canal Verdadeiramente também já falou sobre esse caso, sobre o caso de Elisa Lan. Vou deixar o link aqui na descrição, o primeiro link aqui na descrição, só clicar pra assistir sobre esse caso. Em abril de 2022, outra mulher desapareceu em um caso semelhante. E duas semanas depois foi encontrada morta em um local mais incomum. Assim como o caso de Elisa Lan, ela também foi descoberta morta. boiando na caixa d'água de um hotel. Só que dessa vez, o trágico caso aconteceu no México. Um estudante de direito chamada Debanir Susana Escobar foi encontrada duas semanas depois de aparecer boiando morta e se decompondo dentro de uma cisterna. Os funcionários do hotel, Noéva Cartilha, vinha recebendo reclamações estranhas sobre um cheiro fético vindo da área. A polícia acabou por ser sendo notificada quando se descobriu que um fedor pútrico era proveniente do abastecimento de água do hotel. Em 21 de abril de 2022, o corpo foi retirado da água, mas a vítima, infelizmente, estava irreconhecível. No entanto, os investigadores notaram que ela estava usando a mesma roupa que Debanir Scobar usava na noite em que ela desapareceu. O crucifixo em seu pescoço ajudou a identificá-la. A polícia alegou primeiro que Debanir Scobar simplesmente caiu no reservatório e se afogou acidentalmente. A cisterna tinha 12 pés de profundidade e ficava ao lado da piscina do hotel. Durante a autópsia em Debanir, o médico alegou que ela havia sido assassinada antes de ser jogada na água. E ela tinha levado pelo menos um golpe na cabeça. A causa da sua morte foi uma contusão no crânio. A falta de água em seus pulmões sugere que ela havia sido morta antes de atingir a água. O relatório inicial da sua morte havia sido classificado como um acidente. No entanto, após os resultados alarmantes da autópsia, as autoridades estão tratando o caso como homicídio. Há evidências que apoiam a alegação que Debanir também havia sido agredida sexualmente. Anunciada pela Comissão Federal de Direitos Humanos do México. Imagens de vídeos a capturaram em uma discussão verbal e física com o homem não identificado na noite em que ela desapareceu. Uma segunda autópsia está sendo considerada para recuperar evidências forenses adicionais na vítima. Após ser identificada, a história de Debanir começou a circular rapidamente na mídia. Na noite de 8 de abril, em Escobedo, México. Debanir foi a uma festa com duas amigas. Ao sair da festa, ela pegou um táxi, mas ocorreu um incidente durante a viagem e ela saiu antes de chegar ao local, antes de chegar ao hotel. Ela saiu do veículo não muito longe do hotel Nueva Cartilha. Mario Escobar, pai de Debanir, afirmou que as imagens de vigilância, a imagem de segurança, mostram que o motorista do táxi, Juan David Coelha, pode ter tentado tocar a vítima de forma inadequada, fazendo com que ela saísse imediatamente do carro, antes de chegar no hotel. A polícia interrogou o motorista de táxi, mas ele foi liberado. Uma foto dela parada na beira da estrada foi seu último avistamento, embora ela tenha sido capturada pelo sistema interno de TV, caminhando em direção ao hotel. Família, o motorista do táxi, tirou uma foto dela e enviou para os amigos para provar que ela saiu em segurança do carro dele. Ele disse isso aos policiais. A foto mostra o Debanir olhando para o escuro, com a máscara no rosto, usando o tênis, e a saia em que ela foi encontrada quando o policial recuperou seu corpo da água. Quando ela foi encontrada, fazia 13 dias que alguém a viu ou ouviu falar dela. Uma busca pela adolescente desaparecida foi realizada com drones, cães e mão de obra. Ninguém teria esperado encontrá-la na caixa d'água. O governador de Noévo León, Samuel Garcia, diz que as imagens de segurança mostram a jovem de 18 anos entrando sozinha no hotel pela manhã, em 9 de abril. Ele diz que ela passou vários minutos no hotel. O que acontece depois disso ainda é desconhecido. Câmaras de segurança capturaram o caminhão em direção ao hotel, parando em empresa de caminhões 3 minutos depois que a foto viral foi tirada. Depois correndo para a estrada do hotel, 6 minutos depois, e entrando. O hotel não tinha as 3 câmaras de segurança voltadas para a cisterna, para as 3 caixas d'água. Não. Família, eu vou mostrar aqui todos os detalhes mostrados pelas câmaras de segurança em que Debanir se encontrou nesse dia, do momento que ela saiu com as amigas para a festa até o final do acontecimento. Confira. Por volta da meia-noite, ela foi vista com suas amigas na loja de conveniência, comprando bebida. Ela compra uma garrafa de vodka. Às 1h20, está 12h20, mas é 1h20 da manhã, ela desce do carro com as amigas. Ela está com a amiga, acompanhada com a amiga, com um grupo de amigos. De uma hora para a outra, as câmaras de segurança gravam ela correndo e um homem atrás dela. Eles brigam, discutem fisicamente e verbalmente. Chegou um casal de amigos, passa por eles, tenta apaziguar a briga. Depois chega o grupo que ela estava. Eles continuam brigando. Observe. Ela vai para o meio da pista, sai correndo novamente, desesperada, e esse homem vai atrás dela. Ela para ali no canto, as amigas tentam acalmar ela. Ela vai e senta no meio fio. Chegou o grupo dela de amigos até ela, e fica conversando. Depois daí, ela entra na casa de festa. Às 3h55 da manhã, Devani pede um carro, um táxi. Ela vai até esse táxi e entra sozinha. Uma amiga vai até ela. Chega mais um amigo para conversar com o motorista. Não sabemos o que se passou nesse momento. Nesse momento, uma imagem ampliada mostra que ela pediu o motorista para carregar o celular. O motorista liga a luz interna. Ela tenta carregar o celular nesse momento. Depois de alguns metros, lá na frente, o taxista deixa ela naquele local que foi tirada a foto. A foto mundialmente conhecida que viralizou. Às 4h26, ele tirou essa foto com onde ela desceu. Esse momento em que a câmera de segurança da empresa de transporte de caminhões grava ela. Ela vem devagarinho. vem andando até a entrada principal. Essa é a linha do tempo. A outra câmera grava ela saindo correndo. Ninguém sabe por que ela está correndo. Ela simplesmente corre. Veja. Ela corre até a outra entrada. Nessa entrada é uma porta de vidro com grade. Às 4h36 da manhã ela chega, olha e sai correndo novamente. Às 4h56, veja, 20 minutos depois ela volta correndo. Às 4h56 da manhã ela volta correndo. Família, observe, após quase 50 minutos depois aparece uma sombra na grade. Só que essa pessoa não aparece na filmagem. Será que foi essa pessoa que matou Devani? Será que Devani já estava morta nesse horário? Parece que alguém está ali. Mas a câmera não mostra quem é. Não aparece, a pessoa não aparece na câmera. Até parece que a pessoa sabe que ali tem uma câmera. Observe na outra câmera do mesmo estabelecimento do lado direito vou dar o zoom aqui. Observe que tem uma pessoa ali. Não se sabe se é Devani ou outra pessoa para um carro ali. Não se sabe se ela entrou no carro e saiu. Bem provável que não. Ou se essa pessoa entrou no carro e saiu. Não se sabe. O pai dela afirma que existem mais de 40 vídeos que ainda não foram divulgados ao público. Abre aspas. É difícil para mim, para minha esposa. Mas de alguma forma estamos tranquilos que conseguimos encontrá-la, enterrá-la. Sabemos onde colocar uma flor, onde chorar por ela. Mas muitas famílias não têm isso. Fecha aspas. Diz Escobar, o pai de Devani. O estranho desaparecimento de Devani e sua eventual morte chamaram a atenção de pessoas ao redor do mundo. A foto tirada pelo motorista de táxi que deixou Devani na beira da estrada naquela noite tornou-se um lembrete assustador da vulnerabilidade das mulheres jovens do México. No estado mexicano de Anueva León, as mulheres estão desaparecendo em um ritmo alarmante. Já no mês de abril foram feitas 20 denúncias. Aproximadamente sete mulheres desaparecem todos os dias no México. Nenhuma prisão foi feita neste caso. A justiça para Debanir Escobar ainda está em andamento. O que aconteceu com ela depois que ela entrou no hotel? Quem iria querer ela morta? Como ela acabou ali naquela caixa d'água? Foi um acidente, afinal? Como eu falei no começo, vou deixar aqui o primeiro link na descrição um caso semelhante a esse, um caso de Elisa Alain do Hotel Cecil. O caso é conhecido mundialmente. Ela foi gravada pelas câmeras do elevador falando com alguém, mas nas câmeras mostrava ela falando sozinha. Esse caso é muito assustador. Se você não é inscrito, inscreva-se, faça parte da família verdadeiramente, a de graça não paga nada e deixe seu like. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ficar até aqui. Sinta-se abraçado, sinta-se abraçada e até o próximo vídeo. Tchau, família!